Os policiais encontraram uma tonelada e meia de maconha skank, que é uma espécie de super maconha. A droga estava nessa câmara fria de um caminhão que tinha como destino um frigorífico em Brasília. O motorista foi abordado aqui nessa unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Abadia de Goiás. Segundo ele, vinha do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, alegou inicialmente que estava vazio e tinha como destino Brasília. O homem de 36 anos disse que foi contratado para receber um alto valor para transportar a droga de Mato Grosso do Sul até Brasília. Inicialmente, o que ele comentou, que receberia 100 mil reais pelo transporte. O motorista, que não tinha passagens pela polícia, foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia de Trindade. Já a droga, a Polícia Rodoviária Federal levou para o Instituto Médico Legal em Goiânia. Essa já pode ser considerada a maior apreensão desse tipo de drogas, esse ano, feita pela Polícia Rodoviária Federal. Chama atenção porque volumes como esses não são muito comuns aqui no nosso estado, mas ao mesmo tempo demonstra que as forças de segurança estão firmes do combate ao tráfico de drogas. Essa entorpecente aqui, por exemplo, que veio do estado do Mato Grosso, apenas passaria por Goiás, mas acabou parando aqui no estado. Nos estados de fronteira, eventualmente, existem grandes apreensões, mas depois da fronteira, que já em Goiás, já costuma pulverizar bastante. Então, não é comum uma apreensão dessa magnitude aqui. A polícia agora vai investigar para prender os outros envolvidos no tráfico de drogas.